Olá, meu nome é Margareth Senhorelli, eu sou coach de relacionamento. Eu escolhi alguns assuntos para poder discutir em alguns vídeos, dentre eles, como atrair e reconhecer o seu par perfeito. Esse é o primeiro de uma série de cinco vídeos com um pequeno coaching para falar sobre o assunto. Como saber, como atrair e como reconhecer o seu par perfeito. Acima de tudo, em primeiro lugar, para você reconhecer o seu par perfeito, você precisa se conhecer profundamente. Então tem vários pontos que nós temos que explorar em nós mesmos para a gente se conhecer, para a gente saber realmente o que a gente quer. Sabendo quem você é realmente, você vai conseguir reconhecer o outro, reconhecer quem é o seu par perfeito. Crenças. Dentro do coach de relacionamento, decididamente, você não pode ser o bloqueio do amor na sua vida. E uma crença é um bloqueio. Você acredita que o amor pode chegar na sua vida? Você acredita piamente que o amor irá chegar na sua vida? Se não, essa é uma crença. E nós vamos trabalhar. Dois. A melhor pessoa que você pode ser. Você é a melhor pessoa que você pode ser? Você está no caminho para isso? Você está gastando seu tempo, sua energia, seu dinheiro? Para chegar no caminho para ser a melhor pessoa que você pode ser? Vamos trabalhar isso. Valores. Valores são fundamentais para você ser feliz no amor. Por incrível que pareça, você tem que saber quais os seus valores, qual a diferença entre os seus interesses e os seus valores. Nós vamos descobrir. E o último vídeo, necessidades e conseguir reconhecer a congruência no outro, entre o que ele fala e o que ele faz. E saber quais são essas necessidades, o que é essencial para você, o que você quer na sua vida e o que você definitivamente não quer na sua vida. Então, até o próximo vídeo.